Em decorrência da situação precária do terminal rodoviário aqui de Presidente Dutra, a polícia municipal está de plantão aqui no terminal para atender a demanda da população, tendo em vista o grande número de usuários de drogas e o alto índice de furtos que vem acontecendo por conta disso. Inclusive, na manhã de hoje, a polícia militar prendeu uma usuária por conta de um furto que aconteceu aqui no local. Nós vamos conversar com o comandante da polícia municipal, que irá passar mais detalhes sobre esta operação. Assim que a gente foi, tomamos ciência desse problema, a gente resolveu fazer uma investigação informal, através dessa investigação informal, a gente apurou algumas situações e verificou que houve sim um certo aumento de frequentadores de usuários de drogas. Então, como além de ser uma questão de políticas públicas sociais, a gente também vai fazer um levantamento sobre isso e através desse levantamento a gente vai criar uma plataforma e nesta plataforma a gente vai fazer com que a população que frequenta a rodoviária, os usuários, pessoas que vêm para visitar, a gente vai dar mais segurança para eles. A gente já está identificando os usuários, nós estamos conversando com cada um deles e limitando eles a procurarem os postos de saúde que têm orientação para isso, tem médicos para cuidarem deles. E os que forem aqueles que estão fornecendo a droga da forma ilícita, a gente vai encaminhar para a delegacia. Nós já estamos com uma equipe de prontidão, é uma equipe preparada e especializada para esse tipo de ações. Então, nós estamos com essa equipe aqui e a guarnição diária, ela vai ficar fazendo a vistoria, vai fazer o policiamento ostensivo no perímetro da rodoviária. Então, essa é uma reivindicação da sociedade e por isso a polícia municipal está aqui presente e nós vamos dar a garantia de que nós vamos mudar esse quadro da nossa rodoviária. Nós vamos levar uma rodoviária a um ambiente de bem-estar social, um ambiente de bem-estar promocional e que os visitantes de nossa cidade saiam daqui observando que a nossa cidade tem segurança e respeito com o povo.